Olá, meu nome é Petra Maria e essa aula de introdução sobre o módulo de números reais, onde a gente vai trabalhar um pouco sobre vários conjuntos numéricos, ver como todos eles se reúnem no conjunto de números reais e vamos ver algumas teorias e exercícios do Enem. Então, me apresentando, como eu disse, meu nome é Petra Maria, eu sou licenciada em matemática pela Universidade de Ponta Grossa, sou mestre em matemática aplicada pela Unicamp e atualmente eu faço doutorado em engenharia elétrica também pela Unicamp. Já fiz outros módulos para a Unacademy e você pode encontrar todos eles no site da Unacademy no YouTube. Então, o que a gente vai falar nesses tópicos agora sobre os conjuntos dos números reais? A gente vai ver todos os conjuntos numéricos que fazem parte dos números reais, como os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. As operações básicas desses conjuntos, como soma, subtração, divisão e multiplicação, essa parte aqui, ela parece muito simples, mas ela é extremamente importante. Por quê? Porque sem ela, a gente não vai conseguir trabalhar com outras coisas, por exemplo, a divisão com números com vírgula, quando só o numerador tem número com vírgula, quando o denominador tem também. Então, é importante. Vamos ver também as operações de módulo e as relações entre potência, raiz e logaritmo. Para ilustrar algumas das questões que vão ser trabalhadas, essa aqui é uma delas, é a questão 173 do Enem. E ela diz assim, que deseja-se comprar lentes para óculos, as lentes devem ter a espessura mais próxima possível das medidas de 3 milímetros. Ele diz que no estoque há esses 5 tamanhos de lente. E ele pede para que você escolha que tenha a espessura mais parecida com 3 milímetros. Essa é uma questão que pode parecer super fácil, porque ela é só de comparação, e a gente conseguir colocar esses números na reta real. Então, ela é uma questão um pouco mais simples. E ela não aborda todos os números reais, mas só os números racionais. Então, ela é um pouco menos complicada. Contudo, a gente tem algumas coisas um pouco diferentes, que a gente vai ter que trabalhar com os números reais, em forma, por exemplo, aqui, de notação científica, que pede... não diz que é notação científica, mas expressa a resposta dessa forma. E não é tão simples trabalhar, ela requer um pouquinho mais de atenção. Então, questões desse tipo, que envolvem notação científica, que é essa forma, também vão ser trabalhadas. E para finalizar, coisas que a gente vai falar também é quais são os conjuntos, onde eles se encontram, quais são os reais, os racionais, os irracionais, os inteiros, os naturais, onde eles ficam, por que tem um dentro do outro, que nem os naturais aqui estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais, e por que todo mundo está dentro dos reais. E como que eles relacionam um conjunto com o outro, as operações de um conjunto com as operações do próximo, se as operações estão sempre dentro ou fora do conjunto. Então, por exemplo, se eu somo dois números inteiros, o resultado é inteiro? Certo, mas se eu fizer a divisão de dois números inteiros, a resposta é inteira? Esse tipo de coisa é interessante. Então, pessoal, todos esses e outros, todos esses e outros módulos, você encontra todos no canal da Unacademy, que está aqui. Lá você vai encontrar essas aulas, que são aulas que eu mesma gravei, e de outras disciplinas também, vão estar todas lá. Lembrando também que todas as questões que foram trabalhadas aqui, que vão ser trabalhadas nas próximas aulas, elas foram retiradas do site do INEP, onde tem todas as provas de todos os anos do Enem e todos os gabaritos também. Então, lá você pode acessar de maneira gratuita todas as provas e todos os gabaritos. Espero que vocês tenham gostado da proposta e assistam às aulas. Obrigada!